Música Estamos de volta, lembrando que neste sábado no Ginásio Agostinho Cavazotto em Novo Hamburgo, a partir das 14h, teremos as finais da Copa Fevare de Futsal ao JR, entrando em campo a partir das 14h e 16h, decidindo o terceiro lugar nas categorias Sub-11 e Sub-13, e a Sub-15 da UJR às 19h, enfrentando a equipe da Prefeitura de Campo Bom, portanto Sub-15, UJR e Campo Bom. A grande decisão amanhã no Ginásio Agostinho Cavazotto, ingresso gratuito, uma boa pedida para este sábado aqui na cidade de Novo Hamburgo. Mas Clóvis Tuca também falando em futebol de salão, recentemente terminou a Copa Master, o JR ficou campeão na categoria acima de 57 anos, mas na categoria acima de 47, deu motoca mais uma vez? Realmente, o motoca tricampeão nessa competição, o primeiro ano, até disseram que não era tri, porque o primeiro ano não foi os mesmos patrocínios, mas para o motoca a gente considera tricampeão, porque são as três competições, três anos a fio e a gente conseguiu levantar o caneco nos três anos. É verdade, a primeira competição que homenageou o Kyber e a segunda e a terceira etapa das competições foram patrocinadas pelo Jornal NH, o motoca papando as três. Exatamente. E o Cláudio Nais, como é que vê esse futebol de salão? Tem acompanhado aí o JR, o Futebol Master? Tem acompanhado bastante, sim, as duas competições. O JR, eu participo já no processo de captação de recursos, lá dentro do JR, e também participo nas atividades de comunicação e divulgação de algumas coisas. E participei como coordenador de quadra do Futsal Master, com muita alegria, a gente pôde ver grandes jogadores que fizeram história aqui em Novo Hamburgo e na região, principalmente, tinha jogadores muito bons, jogadores de amador, jogadores que disputaram grandes campeonatos na sua juventude, na sua idade adulta, disputando esse Master. Infelizmente, batia com os Jogos do Brasil ou com outras coisas que o público não pôde comparecer. Mas a gente pôde promover um grande evento, e a gente espera que cada ano possa crescer esse evento, ter mais equipes e ter mais datas disponíveis para que a gente possa mobilizar o futsal aqui em Novo Hamburgo. Eu me recordo que este ano a decisão do Futsal Master coincidiu com o mesmo dia do jogo do Brasil e Argentina. Brasil e Argentina, exatamente. A gente já marcou em Congresso Técnico dois meses antes as datas, e não se deu conta que tinha jogo do Brasil naquela lá, né? Mas mesmo assim, eu acho que deu um público razoável, porque era para acontecer dois jogos, né? E no fim só deu um ano. E acabou acontecendo só um jogo, e eu acho que por ser um jogo até o público estava de bom tamanho até. O público acompanhou, até porque não aconteceu a decisão no terceiro lugar, o São Mateus ganhou de W.O. da equipe do São José. Exato. Exatamente. E a classificação do Brasileirão, faltando duas rodadas para o final, tem o Palmeiras líder, praticamente campeão, com 74, Santos com 68, o vice-líder, Flamengo terceiro com 67, essas três equipes, assim como o Galo, o quarto colocado com 62, todos garantidos na próxima Libertadores, o Botafogo é o, ou melhor, o Atlético do Paraná é o quinto com 55, a mesma pontuação do Botafogo, o Corinthians é o sétimo com 54 e o oitavo Grêmio com 53, todas essas equipes brigando por vaga na Libertadores. Hoje, no chamado Z4, o Internacional, Figueirense, Santa Cruz e América, o Figueira, o Santa e o América, já matematicamente rebaixados para a Série B. Clóvis, na tua opinião, o Internacional supera esse momento ruim na história do clube? Eu, como colorado, digo infelizmente, eu acho que não, por fraqueza do Internacional mesmo, que eu não acredito que o Inter ganhe os dois jogos. E até porque os resultados paralelos, tanto do esporte e do Vitória, que são equipes que ainda brigam matematicamente para se manter na Série A, tem jogos teoricamente mais fáceis. É, mas daqui a pouco, eu acredito que o Vitória ainda vai se complicar aí. Mas o Inter também vai se complicar. O Inter tem que ganhar no Rio de Janeiro. O Inter tem que ganhar os dois jogos, não tem outra alternativa. E isso não vai acontecer. Infelizmente, um clube que ficou 14 jogos a fio sem vencer, cara, merece cair. E na história dos Campeonatos Brasileiros, todos os times que chegaram a 14 jogos sem vencer, caíram. Infelizmente, isso às partes. Nessa altura do campeonato, já estavam caídos, já estavam rebaixados. O Inter ainda, matematicamente, ainda tem possibilidade de escapar, mas não vai escapar por... Ele mesmo não faz o resultado que precisa. Se vencer os dois jogos e a equipe do Vitória empatar os dois jogos, o Internacional estaria a salvo. O problema é o Internacional vencer os dois jogos. Eu vejo esse o problema. O Inter venceu os dois jogos. E o Cláudio, como é que vê esse momento do Grêmio aí? O Grêmio muito bem embalado na final da Copa do Brasil, com uma grande possibilidade na próxima quarta-feira da retomada de uma grande conquista nacional. Eu acho que o Grêmio conseguiu, esse ano, atingir uma coisa que não conseguia há bastante tempo. Primeiro, o trabalho do Roger é muito bom, a gente tem que elogiar. E ele soube, quando chegou o tempo de limites do prazo dele, sair da linha e chamou na hora certa um motivador de campo, que é o Renato. Ele motiva o vestiário, motiva o jogador, motiva pela sua história, os jogadores têm respeito. A gente vê os bastidores dos jogos e acompanha isso aí e vê com muita alegria que o Grêmio está conseguindo renascer. Fez um belíssimo jogo quarta-feira. Jogou futebol, valendo. E com um homem a menos, ainda foi para cima e fez o terceiro gol. E, além disso, ainda mantém chances no brasileiro, jogando com time reserva, de conseguir classificação. Então... De chegar no chamado G6 ou até mesmo G7, porque vá que o Atlético Mineiro, na minha opinião, muito improvável, ganha o jogo em Porto Alegre. O galo campeão da Copa do Brasil vira G7 no brasileiro. É, exatamente. Então, acho que a campanha do Grêmio esse ano superou a tudo o que aconteceu, a todos que esperavam, e que estamos voltando, se Deus quiser, aos títulos heróicos que tínhamos na década de 80 e 90, aonde a primeira Copa do Brasil, quem ganhou foi o Grêmio, em 89. Depois, 94, 97, 2001. Somos um dos principais ganhadores da Copa do Brasil, que, para nós, é uma competição tradicional. O Grêmio que chega à sua oitava final de Copa do Brasil. Oitava final. Perdeu apenas, se eu não me engano, 94, 93, 95 e 99. Perfeito. E foi divulgado essa semana pela Federação Gaúcha de Futebol a primeira rodada do Campeonato Gaúcho 2017, o gauchão que terá 12 equipes, se classificando os oito melhores para a segunda etapa, e os dois últimos serão rebaixados para a Série B. Como destaque, na primeira rodada, começando no dia 29 de janeiro do ano que vem, Veranópolis contra o Internacional, o Novo Hamburgo recebendo no Estádio do Vale a equipe do Caxias, e com data ainda a confirmar, possivelmente no dia 28 ou 29, Grêmio contra o Ipiranga de Erechim. O Esporte Clube Novo Hamburgo, que confirmou nessa semana o treinador para o Campeonato Gaúcho, o Beto Campos, será o treinador anilado, e confirmado na tarde de ontem, no Estádio do Vale, a contratação do atacante Branquinho, de 27 anos, Espaço Fundo e América de Pernambuco, o Branquinho que também já jogou no Esporte Recife, no Santa Cruz, no Ipiranga e no Caxias. Clóvis, como é que você vê essa contratação do Beto Campos, o novo treinador do Noia, para o gauchão do ano que vem? Eu acho que é um bom treinador para o Novo Hamburgo, o que eu lamento é a situação atual do Novo Hamburgo, o Novo Hamburgo hoje não tem um presidente definido, para um time de primeiro nível do futebol gaúcho, que está prestes a entrar em uma competição, onde tem rebaixamento, isso eu acho que é de se lamentar muito. Vejo o pessoal trabalhando já, um pouco que tarde, pelo que eu vejo, mas já tem, mesmo sem presidente, o Novo Hamburgo já está trabalhando, já está contratando. Eu tinha outra preferência de treinador para o Novo Hamburgo, mas eu acho que... Qual é a que seria a preferência do Clóvis aí? Eu apostaria muito no Daniel Franco, que é um ex-jogador que está começando uma carreira e já fez um trabalho muito bom no Novo Hamburgo, e eu acho que está na hora de se renovar essa parte aí de treinadores, cara. E o Daniel eu tenho certeza que em breve vai ser um dos grandes treinadores aí do Estado, e quem sabe até do Brasil. O Daniel que recentemente fez um grande trabalho na União Frederiquense. Exato, lá ele fez milagre. Pelo que eu sei, tem amigo de Frederico Bessualen, a situação financeira não era boa, não tinham condições para sustentar comparativamente com as demais equipes que foram para as cabeças, e ele conseguia sustentar o time com a garra e eficiência e a inteligência, como o Tuca falou, que ele conseguiu botar entre os quatro e conseguiu chegar perto da vaga para... Chegou muito perto do chamado acesso, acesso que teve confirmado o retorno do Caxias. Exato. E Clóvis, como é que foi no último domingo a sétima edição da Copa Americano Sub-9, a chamada categoria debutantes? É, foi mais uma competição de alto nível, né? Casa cheia, que é o objetivo, cara. Então os meninos Sub-9, né, que a gente disse que é o batismo para os meninos que começam o ano que vem a competição, né? Então, um sucesso total, cara. A gente só lamentou, porque para nós, como o pessoal que organiza a competição, o ideal é fechar com o Grenal, né? E esse ano, infelizmente, não aconteceu o Grenal. Até nessa situação aí, o Inter não conseguiu chegar na final. E como é que foi a final do Sub-9? A Sub-9 ficou, foi o Grêmio e o Lecaba, que é uma... É a Liga Estanciense de Esteio, né? E o Inter ficou em terceiro lugar e o Americano ficou em quarto. O campeão foi o... O Grêmio ficou campeão, né? O Grêmio, o Lecaba em segundo, o Inter e o Americano. O Americano, então, portanto, chegando no quarto lugar. No quarto lugar, exatamente. E Clóvis, então, agenda cheia para o Esporte Clube Americano, tanto na Lifesa e também na Noligaf, os três jogos neste domingo no estádio João Renato Feltz contra o Genoma Colorado de Santa Cruz do Sul. Qual é que é o horário dos jogos da categoria 2006, 2013 e 2002 neste domingo? É, a gente tem 8h30, né? O jogo contra o Novo Hamburgo na... na 2004. E aí, na sequência, os três jogos pela Noligaf, né? Que é às 9h30, então, a categoria 2003. E na sequência, a 2002 e a 2007. E, Clóvis, e esta festa importante que acontece agora na próxima segunda-feira, a vigésima edição da Lifesa, poderia contar um pouco para o telespectador da Vale TV? É, a Liga está promovendo um jantar, então, segunda-feira, né? Para comemorar os 20 anos da Liga, que eu acho que é uma data significativa, né? Então, a gente está criando esse evento onde vai participar todas as equipes que hoje participam da competição. Algumas pessoas convidadas, como os ex-dirigentes, que já passaram pela Liga. A gente convidou também a parte de comunicação, né? E de pessoas que ajudam a promover o evento durante o ano, que é rádio, TV e jornal, dentro do que eles podem, eles nos ajudam, divulgando a competição. E eu acredito que vai ser uma bela festa, que é onde a gente também convidou o presidente da Federação Gaúcha, o Francisco Noveleto, até porque a Liga, ela é... ela é afiliada à Federação Gaúcha, né? E a gente já... eu já sabia antes de mandar o convite que o Noveleto não poderia participar, porque ele está viajando, mas a gente mandou um convite e espera que alguém venha da Federação, representando a Federação para esse evento aí, que vai ser um sucesso, eu tenho certeza. Perfeito. E o Cláudio Nays, a tua opinião, então, sobre essa vigésima edição da LIFES, uma festa agendada, então, para a próxima segunda-feira na Chácara do Cedro, em Campo Bom, e os teus recados finais aí para o nosso telespectador da Vale TV, aqui do Vale dos Sinos, e também aquele pessoal que está nos acompanhando pela internet. Bom, pessoal, eu acho que é um trabalho muito bem feito, continuado pelo Tuca. Teve a minha presidência até um período, depois o Miguel Engelman, com o colegiado, seguiu adiante, ele legalizou boa parte da Liga, e agora está nas mãos do Tuca, tocando esse trabalho muito bem, e conseguindo fazer com que se torne, como eu disse antes, uma Liga de respeito e uma Liga de referência, onde os clubes têm hoje um site, onde podem olhar quando jogam, como jogam, que classificação estão, de que maneira estão participando, e isso tem acesso para todo mundo. hoje, inclusive, fui lá pesquisar e estou trazendo aqui para o Tuca um resumo do histórico, para ele incluir, que ele tinha me pedido para incluir sobre o histórico da Liga, parte inicial nossa. E a gente fica muito feliz com um evento como esse, sabendo que pode reunir clubes sem brigas, sem manifestações, sem disputas, mas sim pelo bem do jovem, da criança, que é isso que é o trabalho que é feito. E se é algo que é único, não existe outra experiência. A criança que joga pelo clube, ela aprende a ganhar e a perder, ela aprende a conviver em grupo, aprende a viajar, aprende a sair de casa, aprende a conviver com colegas, a levar para o problema junto e a ter felicidade ao mesmo tempo. Então, nada melhor do que ter oportunidade com o clube. Então, eu fico muito feliz com esse convite para estar aqui hoje e ao mesmo tempo também ao Tuca por estar coordenando esse projeto ainda hoje e seguindo a Liga da Encosta Serra, a Lifesa, com seus 20 anos a todo vapor. Muito obrigado. O nosso muito obrigado então ao Cláudio pela sua participação e Tuca, um breve recado então para os nossos telespectadores, aquilo que eu não te perguntei, tudo contigo. Eu também, eu só tenho a agradecer a TV pelo espaço que tem nos cedido durante o ano e que nem o Cláudio falou, a gente faz um trabalho, é um trabalho voluntário que a gente faz com a Liga, assim como o Cláudio fazia. O Cláudio se lembrou bem na sequência, o primeiro presidente foi o Cláudio e depois veio o Miguel Engelmann junto com o colegiado onde eu participava desse colegiado e posteriormente eu assumi a Liga já faz em três anos que eu sou o presidente da Liga onde a gente mantém o colegiado mas tem que ter um presidente do qual eu sou o presidente da Liga. Então a Liga é tudo isso que o Cláudio falou hoje a Liga em Costa da Serra é uma referência já quase no estado muitas equipes procurando para participar mas a gente seleciona e não abre mais do que 14 clubes talvez até o ano que vem reduzir um pouco isso porque a competição ela se torna muito maçante durante o ano até porque todas as equipes participam de outras competições mas é isso aí a gente continua fazendo um trabalho dentro do possível de alto nível. Então mais uma vez muito obrigado ao Cláudio e ao Clóvis sucesso aí pelos 20 anos da Liga da Encosta da Serra e o Esporte na TV de hoje vai ficando por aqui agradecendo a participação de vocês que nos acompanharam aqui no Vale dos Sinos e também pela internet hoje o nosso abraço ao casal Agomar e Cláudia do bairro Pátria Nova aqui em Novo Hamburgo e nesta segunda 19 horas e 30 minutos ao vivo o Esporte na TV retoma sob o comando do Valdir Iceman a você de casa um ótimo final de semana e um convite permaneça com a programação da Vale TV e um ótimo final de semana